Olá meninas, estou aqui novamente para fazer um vídeo para você. Sim Elane, o que você vai fazer hoje para a gente? Ah, eu vou fazer algo muito gostoso, você vai gostar. Eu vou fazer iogurte natural. Mas como assim iogurte natural, mulher de Deus? Iogurte natural sim meninas. Eu vou utilizar um litro de leite, pode ser qualquer marca que você quiser. Um copinho de iogurte natural. Bem meninas, eu vou avisar para vocês. A melhor marca para você utilizar para fazer esse iogurte em casa, caseiro, é da Nestré. Não estou fazendo propaganda, entendeu? Mas ele fica bem consistente, ou Nestré ou da Danube. E um pote, um depósito com tampa. Bem meninas, eu já adiantei. Eu coloquei um litro de leite, aqui ó, para ferver. Ele ferveu. Quando ele estiver no ponto, já de fervura, você desliga. E deixa descansar com 10 minutinhos. Descansou? Aí você vem com o seu dedinho e a mão está limpa, viu? Você vai ver aqui. Você suportou? Então está ótimo. Deixa eu lavar a minha mão. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar aqui dentro desse depósito um litro de leite. Já está lavadinho. E vamos colocar o Danone natural. A gente utiliza tudo. Até o que fica na trombina. Deixa eu pegar aqui. Uma colher para mim mexer. Bem, vou ver. Para tirar o excesso, ó. Ficou um cortinho. Aí você vai mexer. Mexeu? Ótimo. E agora, Elane? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a samba para a gente tampar esse depósito aqui. Volto já, meninas. Você vai tampar. Está pronto. Aí o que você vai fazer? Eu vou colocar em cima da geladeira. Um local onde criança não mexe, entendeu? Eu vou deixar ali. Sim, Elane. Mas aí, quantas horas que eu vou ter que deixar ela descansando? Eu sempre faço assim. Eu faço de tardezinha. Quando é pela manhã, já está no ponto de ser consumido. E eu vou mostrar para vocês o resultado. Olá, meninas. Voltei com o resultado do iogurte natural. Venha comigo. Vamos ver a consistência. Bem, meninas. Eu coloquei numa travessa melhor para vocês verificar, ó. Como ele fica consistente e grosso. Vocês estão observando? E aqui, eu já coloquei numa travessa. Para me saborear com a chia. Você fica ao seu critério. Se você quer colocar com adoçante ou açúcar. Eu uso os dois. Mas eu coloquei açúcar aqui. Vamos saborear? Venha comigo. Vamos. Muito bom. Você pode picar também uns pedacinhos de fruta. E colocar no seu iogurte natural. E outra coisa. Com o restante que fica no seu depósito. A gente chama de isca. Você pode utilizar para fazer outra remessa de iogurte. Pode usar a mesma medida do copinho de iogurte. Meninas, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês que estão assistindo o meu vídeo. Eu peço para vocês irem lá no meu canal, assistir o vídeo, se inscrever e adicionar o sininho. Nós estamos chegando a quase 100 inscritos. E eu estou muito feliz. E essa vitória não é só minha. É também de vocês. E eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.